Morro Castle foi um transatlântico construído na década de 1930 para a empresa Wardsline. Ele fazia viagens entre Nova Iorque e Havana, capital de Cuba. Seu nome veio de Castilho del Morro, uma fortaleza que guarda a entrada da Baía de Havana. Em 5 de setembro de 1934, o navio embarcou para sua última viagem, com mais de 500 pessoas a bordo. Na tarde de 6 de setembro, o transatlântico teve que enfrentar ventos fortes e nuvens pesadas. Na manhã seguinte, as nuvens ficaram ainda mais carregadas e o vento o desviou para o leste. Era o primeiro sinal de que uma tempestade estava se formando. Naquele dia, o capitão da embarcação, Robert Wilmot, recebeu o jantar em seus aposentos. Pouco depois, reclamou de dores no estômago e, mais tarde, foi encontrado inconsciente, já sem pulso. O oficial William Worms assumiu o controle. Aquela altura, os ventos já estavam a quase 50 km por hora, mas as coisas ainda ficariam muito piores. Às 2h50 da manhã, de 8 de setembro, um incêndio foi detectado em um depósito do Convés B. 20 minutos após essa descoberta, o fogo destruiu os principais cabos elétricos. O navio caiu na mais completa escuridão. O rádio parou de funcionar e a tripulação só conseguiu enviar um único pedido de socorro. Em meia hora, o transatlântico foi coberto pelas chamas. O capitão substituto até tentou encalhar a embarcação, mas foi impossível. A tripulação não conseguia conduzi-la, pois o fogo havia danificado as linhas hidráulicas. A única opção era lançar os botes salva-vidas e abandonar o navio. Os passageiros tiveram que pular dentro do Mar Revolto. Alguns dos membros da tripulação tentaram combater o fogo. Outros jogaram boias e cadeiras do Convés na água para que as pessoas pudessem se segurar. Infelizmente, só seis dos doze botes salva-vidas foram lançados. A capacidade total deles era de 408 pessoas, mas estavam carregando menos de 100, a maioria funcionários. O serviço de resgate agiu muito devagar. Três navios apareceram e um quarto enviou uma lancha para o Morro Castle. Ela circulou rapidamente ao redor dele e, após não ver ninguém na água, deixou o local. Aí, duas embarcações da guarda costeira apareceram, mas, por terem se posicionado muito longe, não viram os passageiros na água e ofereceram pouquíssima ajuda. A estação aérea da guarda costeira não mandou nenhum hidroavião para lá até que as emissoras de rádios locais começaram a divulgar o incidente. Foi então que alguns barcos pequenos chegaram. E então, finalmente, um avião conseguiu salvar o dia. Ele ajudou os barcos a encontrar as pessoas na água mergulhando suas asas e soltando marcadores. A história do Morro Castle continuou ganhando cada vez mais destaque nos noticiários e os moradores locais foram para a praia ajudar. A bordo, havia uma mulher chamada Martha Bradbury, que havia deixado sua cidade natal para se tornar uma enfermeira. Quatro anos depois, ela e sua colega Lillian Davidson resolveram fazer uma viagem para Cuba. As duas embarcaram num navio em 1º de setembro de 1934 em Nova York e, no dia 5, já estavam voltando para casa. No dia 7 de setembro, todos estavam planejando fazer uma festa a bordo, mas, por causa da morte do capitão, o evento foi cancelado. Marta e sua amiga foram para seus quartos dormir e o cruzeiro continuou navegando. Às 3h30 da manhã, elas foram acordadas com um anúncio oficial. Todos foram orientados a colocar seus coletes salva-vidas e ir para a popa do navio imediatamente. Marta e Lillian correram para o convés. Segundo o relato dela, alguém do deck diz para a amiga não ficar com medo, pois o navio era a prova de fogo. Mas o incêndio estava consumindo tudo o que estava em seu caminho. Marta ajudou sua amiga a subir na grade do convés e as duas pularam no mar. Marta passou oito horas flutuando nas águas revoltas. Ela foi levada para cada vez mais longe do navio e dos outros passageiros. Quando o sol nasceu, a mulher viu vários botes salva-vidas ao longe, mas nenhum deles a avistou. Mas algumas horas se passaram e ela começou a perder as esperanças. Até que viu um avião pequeno passando em cima de sua cabeça. Pouco depois, um barco se aproximou dela. Um pescador a puxou para dentro e Marta recebeu um macacão para se aquecer. Tanto ela quanto Lillian foram levadas para o hospital antes de serem transportadas de volta para seu local de trabalho. E lá ficaram por duas semanas. Kenan Thomas foi outro sobrevivente que acabou dentro d'água. Ele foi resgatado por uma embarcação da guarda costeira após passar várias horas no mar. Ficou hospitalizado durante três dias e mandou a conta do hospital para a empresa dona do Morro Castle. Mas a resposta que recebeu dizia que a companhia não era responsável pelo incidente e negava respeitosamente sua reivindicação. Um comissário assistente de 17 anos chamado Thomas Taurison teve uma história diferente. Seu pai era um superintendente marinho na empresa World Line. Tom se apaixonou pelo navio quando fez uma viagem de formatura com sua mãe. Então, falou com o pai que queria se tornar um marinheiro. Naquele verão, recebeu um convite de última hora para trabalhar como o terceiro comissário assistente, pois um dos membros da tripulação ficou doente e a vaga surgiu. Então, ele passou o verão trabalhando no cruzeiro semanal para Havana. Quando o fogo começou a se espalhar, Tom acordou os passageiros e os guiou até o convés. Aí, alguém viu um jovem que parecia estar perdido. Estava claro que ele havia tido contato com o fogo. Tom pegou o menino no colo e lhe deu instruções sobre o que fazer para se manter vivo na água. Diz para o menino colocar os braços ao redor de seu pescoço para boiar. Na metade da manhã, o navio já tinha sido totalmente evacuado. Seu casco em chamas flutuou até chegar ao litoral. Parou nas águas rasas da cidade de Asbury Park, em Nova Jersey, no fim da tarde. Ainda assim, continuou a queimar dias após o acidente. Um quarto dos passageiros a bordo não resistiu e a embarcação deu perda total. Ela foi rebocada no dia 14 de março de 1935. Durante muito tempo em que ficou em Nova Jersey, o Morro Castle acabou se tornando uma atração turística. Algumas pessoas acreditam que afundou enquanto estava sendo rebocado. Outras dizem que virou sucata. A pergunta que não quer calar é... Quem começou o incêndio? Havia uma pessoa diferente a bordo, que talvez seja o pivô do desastre. O operador-chefe de rádio, George White Rogers. Na verdade, ele virou herói por ter enviado o pedido de socorro sem receber nenhuma ordem. Também ficou no navio para ajudar os passageiros. E mais tarde, compartilhou sua experiência na Broadway, para plateias com ingressos esgotados. Mas parece que ele tinha um caráter duvidoso. George tinha sido um jovem problemático. Mais tarde, se matriculou na faculdade, em um curso de rádio. Quando se formou, começou a trabalhar no SS Costa Rica. Parece que conseguiu emprego mostrando uma licença de operador de primeira classe. Mas não há provas de que o documento fosse mesmo verdadeiro. Ele também deu nomes de empresas que já não existiam mais, e de escolas das quais ninguém tinha ouvido falar. Após o incidente, abriu uma loja de reparos de rádio que faliu, e que coincidentemente pegou fogo também. Depois, se juntou ao departamento de polícia de Bayonne, como assistente de rádio. Foi aí que seu chefe, o tenente Vincent Doyle, desconfiou da índole de Rogers, e começou a fazer perguntas sobre o acidente com o Morro Castle. Em março de 1938, Rogers deu um aquecedor de tanque para Doyle, dizendo que precisava de reparo. Mas quando Doyle o colocou na tomada, o aparelho explodiu. Porém, não há provas consistentes que provem a ligação de Rogers com o incêndio do navio.